Olá, bom dia, pessoal. Hoje eu vou limpar umas dedos e aranhas aqui, todo arredor da casa aqui, ó. Fazer a limpeza aqui, ó. Aí a parte que eu não puder com a vassoura, vou fazer com esse cano aqui. Tem umas partes ali que eu não consigo, não consigo, é... Ai, meu Deus, onde é que eu vou deixar esse telefone? Deixei ele aqui, ó. Eu espero que os cachorros não venham. Deixei ele que tá aqui, né? Olha, já tem um aqui, ó. Belinha, o que você tá fazendo aí? Belinha, não tem sossego. Vou deixar aqui pra ver. Mulher, sai daí. Mulher, sai daí. E aí eu pego, né? Enroma aqui, ó. Gente, é mais bom. Olha essa aí, que vai dar uma no celular. Olha essa aí, muito boa. Olha essa aí. Olha essa aí. E desce já mais tempo. A gente vai ter o saco quente, hein? Meu Deus, que benção. Que glória, Deus. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. Tá precisando de um dia só assim pra limpar a casa. E aí, tem um. Às vezes, não há de bom? Vamos tirar o passarinho aqui, não. Não, não. Queria me render aí, pronto, cá você vê. Então, fugem. E aí, tem um. É bem chegando, vou vir aqui. Já me deixe lá. E aí, tem um. E a gente vai fazer melhoria a informação da operativa de dois dias que é um programa que funciona aí, um projeto que melhoria como a empresa fala aqui, porque nesse ponto aqui na praia de seminário é bastante importante que é um problema diferente dos parais construindo agora uma nova ligação aí no canal do Rádio Pondó, no canal da Ministra da Posta, Só que a gente tem um objetivo de fazer essas rotinas, que a gente também pode comprar. A gente tem algum outro bom agrônomo com a lista, que se dedicar aqui, que também se vai ficar impactado, e que se eu quero fazer essa rotina, e o movimento da construção de água. Sim, a gente tem de maior quantidade de motoristas, né, e para a próxima aqui, aqui, a gente vai fazer um grande abraço, a gente vai fazer essa internação, que é exatamente o centro, 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 Então, vamos lá. ... ... ... ... ... ... Muito obrigado. em todo o departamento do estado, em um ano, é orientado ao edifício de recuperação, e é devido, de um lado, junto com o ator do lado da Secretaria, como se for um segundo, porque eu tenho esse livro, faço o cadastro do lado do professor Silvio, que é o meu nomeado. Muito obrigado. Eu queria que você participasse da coleção aqui do primeiro dia, foi a Ana Marina. É isso, eu queria que eu não tenha seguido por aqui acompanhando, porque esse aqui é o tema do Brasil, e vários votos, e vários vistos, e vários visitados, e procurados pela cidade, e a cidade do Brasil, apesar da cidade, do Brasil, que é um avesso muito especial, E que eu vou que vou fazer, que é o nosso convite que ele tá no Rio de Janeiro, Que é a gente que vai fazer pra mim, que é o que é o Instituto do Brasil, que é o nosso convite, e a gente vai ver que o nosso convite. Então, o meu convite, é que o nosso convite, é um convite, que é o nosso convite. É um convite. É um convite. Doce de um convite, nós vamos sugerir, Niki, 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 Niki. Niki, 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 Niki. Niki, 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 Niki. Niki, 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 Niki. Niki, 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 N Na última terça-feira, por conta da própria chuva, houve uma queda de baveira no ano de 1966. A via precisou ficar bastante bloqueada, mas os preços não estavam indo no local normalmente. Já no ponto entre Seara e Itá, da 1.5, a queda de baveira ocorreu ainda no início do mês. Vem! Vem, corre! Vem! Vem! Tem que pegar ele, porque esse aqui é fogadinho. Tem esse cachorro fogado. Ele sai porque sai. Vem, Belinha! Vem! 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 Tá engraçadinho. Olha só. Não sei se dá pra você ver. Vamos entrar, vem! Aqui, entra! Vem, Belinha! Vem! Vem! Não sei se dá pra você ver. Vamos entrar, vem! Aqui, entra! Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou bem limpinho, ó. Aí, assim, no teto, assim, não dá pra vocês verem direito. O que que tu já tá fazendo aí em cima da janela, mulher? Para com isso! Aí, falta de pedaço aqui, né? Aí, eu vou pra esse lado de cá, agora, verão. Caso, eu assorei aqui. Belinha, não deixa essas coisas. Sossegado. Essa aqui, faz esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Ficou de cima, mulher. Que, tá? Só um lado aqui, ó. Tem um lado de baixo, só. Tá bem quente, só um pouquinho. Nessa partida, mais trabalho um pouquinho, assim. Um pouquinho trabalha esse daqui. Aqui, com tudo. Os lados não dá muito, não. Tem que ter que ir muito perto de cima, sabe? Sai daí! Tem que ter que bater no seu fundo. Vamos passar bem bem, também. Oi! Vamos tentar voltar. Não precisa voltar. Sai daí, mulher. O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir e melhorar a vida das pessoas, é isso que se espera, se dá. O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir? O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir? O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir? O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir? O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir? O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir? O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir? O que é que o projeto tem essa qualidade de atingir? Essa a gente limpa, é... Faz limpa. Não sei se a gente limpa, né? Faz limpa. Faz limpa. Faz limpa. Faz limpa. Vou passar mais uma tia. 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 aqui, ó. Eu vou deixar aqui, vocês vão me ver.